Com a queda nas temperaturas, a Secretaria de Assistência Social lança a campanha do Agasalho 2023 e se prepara para atender milhares de pessoas que precisam de roupas e cobertores nesses dias mais frios. O tema da campanha 2023 é Doe Calor, Aqueça com Amor e, mais uma vez, conta com apoio de empresas, comércios, indústrias e órgãos municipais. Mais uma campanha do Agasalho e nós esperamos superar a campanha do ano passado, que já foi um sucesso com mais de 50 mil peças. Quero pedir a colaboração de cada pessoa, de cada equipamento público, da sociedade civil em doar um agasalho, um cobertor, um calçado, para que assim nossa população não passe frio. Doe amor doando o calor através dos agasalhos. Ao longo dos últimos anos foram arrecadadas milhares de peças que foram doadas para famílias atendidas pela assistência social. No ano passado foram mais de 50 mil peças de roupa e quase 350 cobertores entre novos e usados. Nós sempre temos uma expectativa de superar o número da campanha, porque se a gente tirar mais de 50 mil peças, é como se a gente desse uma peça para metade da população de Pinhais. Então a gente consegue atender todas as famílias. Nós sempre programamos em três etapas para entregar esses agasalhos, esses cobertores, calçados que nós recebemos. Então a família já espera aí até o mês de agosto acontecer essas três entregas. O lançamento da campanha foi feito na Escola Municipal Odile Charlotte Brunjé, no Jardim Cláudia. E as arrecadações seguem até o mês de agosto. As doações podem ser feitas nos prédios públicos ou em diversos comércios aqui de Pinhais. Consulte os locais no site pinhais.pr.gov.br e faça sua doação. Pinhais, a gente faz, a gente cuida.